Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos ao canal Destacados e hoje vamos fazer a vistoria do bichão Colocar a cor nova no documento, vamos fazer aquela vistoria, fazer todos os procedimentos Pra passar a cor nova pro documento, aí o bichão tá aí, ó Dá um salve pra rapaziada! E aí, tranquilo? Mais um, né? Mais um! Tranquilo! E aí, o procedimento é rápido, fácil, como que é o processo? O procedimento é rápido, agora nós vamos fazer a vistoria, aí no documento tá cinza Aí nós só vamos apontar a cor só, que tá divergente do documento Sim, então documento tranquilo, sem multa, sem documento pra fazer, é rápido É, demora de 3 a 7 dias pra sair o novo documento já, a cor nova já Sim, é isso aí, rapaziada! Então é simples, vamos começar os procedimentos Qual é o procedimento aqui de vistoria? É placa, a cor nova, tira foto? Isso, é tirar foto da dianteira, traseira, chassi motor, quilometragem e etiqueta É como se fosse uma transferência Isso, vai fazer uma transferência, só que transferência de cor, né? Entendi, então top, vamos pro procedimento, rapaziada Vamos pegar aqui, no capô, ver a numeração, bater no tudinho Fazer aquele checklist de moto, pra iniciar a modificação Rapaziada, vistoria, tudo certinho, tá? Bateu tudo E agora vamos lá fazer os procedimentos Então, Rafa Certo, Rafa? Bateu tudo certinho? Bateu tudo certinho, agora eu só vou apontar aqui A cor, né? Pra troca Apontando, já tá finalizado Fechou, meu parceiro, então bora É, praia dos baixos, espera nós aí Tudo legalizado, tudo nos conformes Fechou, rapaziada? Precisamos de vistoria, tá? Chamos os brabos aí da nossa região Vindo pelo canal, Rafa, tem desconto? Tem desconto Tem desconto aí, ó Pode chamar o brabo, rapaziada Tá aí, ó Fechou? Aí, rapaziada, laudo aprovado Fechão, tá aí Vamos colar aqui, ó O brabo Usando ela pra fazer os procedimentos Fechou? Rapaziada, laudo na mão Agora vamos pro burocrático, né, bichão? É, agora, filho Tá com a palpa eu vou demitir a documentação, né, meu pai? Então, Thomas Explica pra galera o que é preciso, mano Pra fazer Ó, se você for fazer conosco pelo despachante Sim A gente, primeiramente, a gente pede pra fazer O laudo Pra saber se já não tem nada errado no veículo Sim Porque querendo ou não, né Antes de qualquer coisa A gente tem que ver se o motor e o chassi do carro tá certinho Tá no certinho, já pintou o carro Beleza, marcha Sim Coisa que a gente vai precisar Nota fiscal De tudo que você comprou pra pintar seu carro Pegou nota fiscal? Da hora Pintou em casa? Sim Declaração de mão de obra sua Comprovando o Podetran Que foi você mesmo que pintou Você não precisou de serviço de terceiro Entendi Se fez pelo terceiro Nota fiscal Da mão de obra do rapaz que fez Entendi Até aí, belezinha Pessoa física Documento do ver Documento da pessoa Como vai de endereço Se for pessoa jurídica RG e CPF De quem assina pela empresa Cartão, CNPJ e contrato social Mesma fita pra empresa Se comprou a tinta Anota fiscal de quem vendeu E mão de obra Ou vice-versa Fez tudo e tudo aqui A gente traz pra cá A gente dá entrada De três a quatro dias úteis Isso se dentro do carro Tiver tudo ok Tudo Tem que estar tudo zerado A gente já puxou aqui Não tem nada no veículo do rapaz Serado Primeiro negócio que vai ter Pra ele pagar Taxa de transferência Licenciamento antecipado 23 Eu vou me entregar a documentação dele Pra ele rodar até 2024 Em agosto, setembro De boa Então vai ficar o carro regularizado Pintadinho Tudo certinho Sem crise nenhuma Isso aí, rapaziada Esse é o processo Isso comigo Sendo mais rápido Caso eu for fazer no poupatempo No particular Aí agenda no poupatempo Leva no Detran Aí tem que passar pela minha vistoria Passa na vistoria do Detran também Porque lá Aqui a gente não precisa Que a gente já faz diretamente com eles Por conta do de ser despachante Se não Agenda com eles Se é tudo com eles também O que acontece Você vai economizar É o honorário Mas Tem que pedir dinheiro Então vem pro nós De ir mais rápido E pra fazer mais dinheiro Né não, rapaziada Então qualquer dúvida É só chamar, certo? Só chamar no WhatsApp aí De nós dar uma atenção da hora É isso aí Bila pelo canal tem desconto Pode vir, pode ir para Pode vir Tamo junto Valeu, irmão Tamo junto É, rapaziada Tudo feito aí Agora só esperar a atualização Do documento Pra constar A cor nova Mas tá aí, rapaziada Qualquer dúvida Deixa nos comentários Que a gente vai esclarecendo Beleza? Forte abraço Tamo junto E o Govão, hein? Vocês gostaram? Também deixa nos comentários aí, rapaziada O que vocês acharam da cor nova? Graças a Deus Tendo uma aceitação bacana E nas ruas Tá assim A diversão da rapaziada Forte abraço É nóis Tendo uma aceitação bacana Tendo uma aceitação bacana